Faz a putaria na conta dele, mano Didica ele em pé, ô vagabundo Faz postura aí, mano Pilha da puta, beija e mimama Ama a buceta, chama de piranha Se cai pra treta, nunca se acanha Fala que a nega quebra tua cama E se eu bater com a buceta Vou fazer você gozar Fode, fode, cai pra treta Não para de rebolar E se eu bater com a buceta Vou fazer você gozar Fode, fode, cai pra treta Não para de rebolar E se eu bater com a buceta Vou fazer você gozar Fode, fode, cai pra treta Não para de rebolar Ela falou que tá demais É gostosinho Eu tá tocando, colocando, botando Tudo com carinho Ela falou que tá demais É gostosinho Eu tá tocando, colocando, botando Tudo com carinho Eu tá tocando, colocando, botando Já que tu falou pra mim que não se apaixona Cachorro piranha Já que tu falou pra mim que não se apaixona Bota na boca, bota na boca Bota na boca e cama Bota na boca vai, engole tudo Só piranha Bota na boca e cama Corệu que não se apaixona Pode, fode, cai pra treta Não para de rebolar Pode, fode, cai pra treta Não para de rebolar E se eu bater com a buceta, vou fazer você gozar Fode, fode, cai pra treta, não para de rebolar Ela falou que tá demais, tá gostosinho Eu tá tocando, colocando, botando tudo com carinho Ela falou que tá demais, tá gostosinho Eu tá tocando, colocando, botando tudo com carinho Eu tá tocando, colocando, botando tudo com carinho Já que tu fala pra mim que não se apaixona Bota na boca, bota na boca, bota na boca e cama Bota na boca, vai, colo em tudo, sua piranha Eu disse, bota na boca, bota na boca, bota na boca e mama Bota na boca, vai, colo em tudo, sua piranha Bota na boca, bama, bota na boca, bama Bota na boca, vai, colo em tudo, sua piranha Bota na boca, bama, bota na boca, bama Obrigado.